Então vamos lá então, a verdade o Corinthians fez uma partida muito fraca tecnicamente no meu ponto de vista o Luxemburgo poderia ter colocado o Matheus Araújo ou o Pedro e o Wesley já no segundo tempo, demorou muito, não teve a visão em relação quando o jogador da equipe do Argentino Junior, acho que é Nunes, como é o nome dele? O que foi expulso? Nunes, quando ele foi expulso, deu uma controvelada no Ronde o Corinthians poderia ter ido pra cima, poderia ter resolvido o jogo, resolvido a classificação por quê? Porque o próximo jogo é contra o Independiente Del Valle se ganhar, vai pra sete, tem chance, se empatar, o que o Sidney falou depois do último jogo, joga o Independiente Del Valle e o Argentino Junior eles empatam e os dois estão classificados